Olá, bem-vindos ao canal. Fiz este vídeo para disponibilizar 55 presets gratuitos. Todos novos, inéditos, prontos para serem utilizados no aplicativo gratuito Lightroom, em celular ou tablets. Estes filtros também são compatíveis com a versão do Lightroom para computador. Todos os filtros foram criados, detalhadamente, um por um, para te entregar um material gratuito, porém, com muita qualidade. Neste vídeo vou te mostrar como baixar os 55 presets gratuitos. Também, vou dar algumas dicas de como fazer ajustes básicos nos presets, para se ajustar melhor nas suas fotos. Além disso, vou mostrar também, como instalar os presets no Lightroom, nas versões para celular e para computador. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like, e ative as notificações. A forma mais fácil para você conseguir os presets é através do grupo no app Telegram. Já tem mais de 15 mil pessoas no grupo usando os filtros. No meu Insta, Yabai Prisets, tem todas as informações de como entrar no grupo e usar os presets. Eu não coloco senha para baixar e usar os filtros. Eu só te peço que em troca, você deixe o like neste vídeo, se inscreva aqui no canal para me ajudar também. Agora vou te mostrar como fazer alguns ajustes básicos nos presets. Infelizmente muitas pessoas não entendem que na maioria das vezes que se usa um preset, será necessário fazer alguns ajustes nele. Algumas pessoas pensam que preset bom, é aquele que não precisa de ajustes, e não é nada disso. Qualquer preset pode necessitar de ajustes, seja ele comprado ou gratuito, seja feito por um profissional ou não. Muitas vezes, basta você fazer alguns ajustes super simples para ajustar o filtro na sua foto. Por exemplo, você aplicou um filtro na sua foto e ela ficou super amarelada. Não tem problema, pois é normal e super fácil de corrigir isso. É só você vir aqui nos controles de temperatura e de matiz e ir alterando os valores para remover o amarelado. Essa mesma dica vale se você quiser corrigir alguma foto que tenha ficado azulada. É só ajustar os valores em temperatura e matiz. Outro exemplo de ajuste que eu te dou, é caso a foto tenha ficado muito clara ou muito escura. Neste caso, é ainda mais fácil de corrigir, você só precisa alterar o valor em exposição. Agora vou explicar como faz para adicionar os presets no aplicativo Lightroom no seu celular. Conforme já te expliquei anteriormente, você irá encontrar os filtros no grupo no app Telegram. Para que você conseguisse baixar todos os presets de uma vez só, sem precisar ficar baixando um por um, eu tive que compactá-los, ou seja, os filtros estão zipados. Para você conseguir descompactá-los, você precisa instalar o aplicativo WinRare no seu celular. Após instalar o app WinRare, você irá abrir o aplicativo e irá procurar o arquivo que você baixou no meu site. Aqui você irá selecionar todos os presets e irá tocar aqui para extraí-los. Por padrão, o app WinRare irá criar uma pasta dentro da pasta Downloads do seu celular e irá extrair os filtros para dentro dessa nova pasta. Daí então, você irá abrir o app Lightroom. E irá abrir uma foto normalmente como se fosse editá-la. Aqui na parte de baixo do app, você irá em Pré-definições. Aqui você irá tocar nessas três bolinhas. Depois toque em Importar Pré-definições. Aqui nesta tela, você irá procurar a pasta onde o app WinRare extraiu os presets. Como eu falei anteriormente, por padrão, o app WinRare criou uma pasta dentro da pasta Downloads do seu celular. Portanto aqui, vá em Transferências. Abra a pasta onde todos os presets foram extraídos. Aqui você irá selecionar todos os arquivos. Toque aqui em Abrir, e pronto. Todos os filtros serão instalados no seu app Lightroom. Para você conseguir usá-los, é só vir aqui em Pré-definições. Depois irá tocar aqui e procurar a categoria onde estão os presets que você acabou de instalar. Para instalar os presets no Lightroom no seu computador, é ainda mais fácil. Você precisa baixar os presets no meu Google Drive. E o arquivo compactado está na pasta Downloads do seu computador. Daí é só abrir o arquivo com os presets compactados. Jogue todos os arquivos no formato XMP para uma nova pasta que você irá criar no seu computador. Depois disso, você irá no Lightroom. E aqui você irá em Editar. Depois em Preferências. Vá na aba Presets. Clique neste botão para mostrar os presets na pasta. Aqui, você acessará a pasta Set Teams. Você irá jogar aquela pasta com todos os arquivos para dentro dessa pasta do Lightroom. Daí então, você irá fechar o Lightroom e abri-lo novamente. E os presets estão aqui, junto com os outros filtros. Agora é só usá-los. Então é isso. Espero ter ajudado. Novamente te peço que deixe o like e se inscreva no canal. Já são centenas de tutoriais gratuitos. Valeu, tchau! 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 Tchau!